Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que essa semana seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 5 ao versículo 11, na página 148 na Bíblia. Paulo anuncia a Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, opondo-se eles e blasfemando. Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contínua a sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, contou da sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, cria e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer de mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.